Estamos de volta para mais um bloco do nosso Direito de Literatura Especial de hoje, com o professor Hans-Georg Flickinger. Professor, como foi seu encontro com a hermenêutica? É uma curiosa história, porque inicialmente, ao participar na filosofia dos cursos que Garama deu, eu não entendi muita coisa. Eu saí do Direito com aquela orientação biopositivista e, de repente, se abriu um espaço sobre os pré-socráticos, sobre Sócrates e tudo isso que Garama apresentou, quase tirando isso do bolso. E a minha abordagem da hermenêutica, na verdade, era uma volta posterior para o Garama. Porque, nos anos 60, é óbvio que eu estava no meio do movimento estudantil, a gente discutiu muito Marx, Hegel, sobretudo, a gente chegou para o Marx através de Hegel. E eu escrevi também, em português aqui no Brasil, foi publicado pela LPM, dois livros, Marx e Hegel, não Hegel e Marx, mas Marx e Hegel, e um livrinho sobre Marx, para mostrar algo que depois eu descobri, descrito perfeitamente pelo Garama, quando ele fala, hermenêutica é saber quanto não foi dito quando se diz algo. Quer dizer, olhar para trás. Quanto não foi dito quando se diz algo. Quer dizer, olhar para trás de uma teoria. Eu isso foi encaminhado, isso foi encaminhado através de um longo debate com Michael Tornison sobre a ciência da lógica de Hegel naquela época, porque o Tornison falou de um potencial crítico da ciência da lógica hegeliana e negou a filosofia do direito de assumir também uma tal possibilidade de interpretação crítica. Eu não concordei, então eu escrevi um livro que saiu em 1980 na Alemanha, nunca traduzi isso, por outras razões, sobre conceito e crise do direito liberal, para mostrar que na própria argumentação hegeliana da filosofia do direito, nós podemos observar exatamente o seu enfoque no que não pode ser tematizado dentro da conceituação jurídica. E o mesmo ocorre, mas devendo o inverso, no caso de Marx. Muitos falaram, ah, o Marx teria escrito uma, queria ainda escrever uma teoria do direito do Estado, etc. Não poderia ter feito isso, porque a conceituação econômica não dá apoio para uma reconstrução de questões jurídicas constitucionais. Perfeito. Então, eu descobri uma certa complementariedade entre Marx e Hegel. Um escreve sobre o avesso do outro. O que eu chamei, o princípio da tematização do não tematizado. E chegou nisso através da hermenêutica. Não, através disso eu cheguei de volta à hermenêutica. Ah, sim. Porque a entrevista do Gadamer, onde ele fala desse jeito, a hermenêutica é o que não é dito quanto se diz algo, é uma entrevista muito mais tarde. Por isso que eu tomei conhecimento dessa formulação mais tarde. Mais tarde. Só reconheci um pouco a minha própria abordagem em relação a Hegel e Marx. E, a partir daí, eu entrei mais diretamente de novo na hermenêutica, começando a acompanhar toda a trajetória da hermenêutica destes gregos, passando pela sua, também por você criticada, abordagem epistemológica no século XIX. Sim. Para entrar, ou na verdade, eu passei em cima de Heidegger para entrar diretamente para o Gadamer. As razões de deixar Heidegger um pouco fora do jogo são óbvias para o pessoal que estava no movimento estudantil, estava engajado, e a famosa palestra para abrir a Universidade de Freiburgo, naquela época, para nós ficou quase uma coisa tabuizada. O senhor mesmo não gostou muito da atitude do Gadamer com relação ao movimento estudantil, ou em algum determinado momento, porque o senhor achou ele mais conservador e tal, que a sua postura e de seus colegas de faculdade eram mais, digamos assim, progressistas em relação a ele. É difícil descrever isso, só deixa-me colocar uma situação típica para a época, em 1966, não, 67. Eu já estava dentro da promotoria como estagiário. A gente descobriu do promotor principal certos documentos que visaram a intimação de alguém do Instituto de Direito. E aí nós ocupamos o Instituto de Direito, com o então diretor Hans Schneider, do qual eu tive que fazer um relatório sobre as suas publicações anteriores e descobri que a maioria... Hans Schneider era um constitucionalista, né? Schneider era um direito público, está certo. Sim, exato, só para... eu conheço. E ele... eu acompanhei essas suas publicações, já que eu tinha participado em dois Oba Seminar dele, mas todos os trabalhos, com exceção de um, de 1938, eram trabalhos de origem de seus próprios alunos, que apresentaram esses trabalhos no seminário, chamado Oba Seminar, ele redigiu isso e publicou isso sob seu nome. Em 1938, o único autêntico dele era um trabalho, um comentário sobre o Código da Polícia. Ele se apropriou dos trabalhos, dos papers dos alunos. Bom, isso era típico naquela época. Era típico da época, é. Porque os institutos, os diretores dos institutos, tinham pleno domínio do cenário. E pensemos no ano, 1938. É. Não, não. Ah, bom. 38, aquele comentário. Aquele comentário, sim. Mas, imagina só a situação, a gente entra numa sala com todos os participantes, ninguém pode sentar, o professor entra, faz a volta, cumprimenta cada um. E, antes de o assistente ter colocado a poltrona por baixo do professor, ninguém pode sentar. Quem não estava com terno e gravata não pôde participar. Naquela época, na filosofia, a reitoria quis impedir um curso onde o nome Marx apareceu. O Michael Toynsen deu um curso, sábado de manhã, durante dois anos, sobre Marx. Um curso alternativo, porque a reitoria não permitia. Então, esse era o ambiente daquele momento, então. Nesse sentido, Gardner sempre ficou mais ou menos em cima do muro. Ele nunca se envolveu, embora ele já tenha cometido algumas falhas, por exemplo, em relação ao Karl Leubert, durante o Terceiro Reich. Ele nunca era contra a cassação do Leubert, porque Karl Leubert era judeu. E, por isso, nós tivemos com o pé atrás, como se diz aqui, no que diz respeito à figura de Gardner, como pessoa. Como intelectual, ele era uma pessoa muito impressionante. Impressionante, né? Com 22 anos de idade, ele sofreu de uma paralisia infantil, muito tarde, portanto. Tinha uma locomoção meio complicada, mas jogou tênis até a idade de 80 e poucos mais. Era incrível mesmo. E ele conseguiu, digamos, sugar o público para dentro da sua temática. Foi fantástico. Então, embora todas essas questões... Quer dizer, e também um homem com sua história, naquele momento são coisas difíceis de analisar, até pela distância temporal, que é bem a questão hermenêutica, né? É um homem do seu tempo, mas um homem que deixou de todo modo, isso não conspurca a sua grande obra, enfim, evidentemente. Isso nós podemos dizer, sem medo de errar. Certamente. É claro que hoje a gente não iria mais julgar com tanta radicalidade pessoas que, sob circunstâncias precárias, se comportaram de um modo que a gente poderia julgar negativamente, mas a gente não sabe o que nós mesmos temos feito na mesma época. Claro, inclusive agora a gente está discutindo, desculpe, não está na pauta assim da nossa discussão, mas os Schwarzer Heft, os cadernos negros do Heidegger, que a gente fez agora há pouco tempo um seminário na PUC, com boas discussões, mas uma questão importante, porque foram cadernos que nunca foram publicados, foram cadernos que foram escondidos, não foram cadernos para fazer propaganda, foram observações pessoais do Heidegger, e não se imagina que alguém quisesse fazer proselitismo escondendo o seu trabalho. Também é uma distância temporal necessária para examinar isso. É claro que os inimigos de Heidegger aproveitam e tiram a distância temporal, que é uma questão não hermenêutica, para nós ficarmos bem dentro da nossa temática, que é hermenêutica. Já que a hermenêutica, em princípio, é uma postura de autoreflexão daquele que quer interpretar algo, tanto o comportamento de uma pessoa quanto o sentido de um texto. Falar em texto, tem uma frase que outro dia eu utilizei, toda vez que eu enfrento os voluntaristas brasileiros, que desprezam totalmente o texto e dão a interpretação que querem, eu uso aquela do Gadamer, se queres dizer algo sobre um texto, deixe primeiro que o texto te diga algo, essa frase eu gosto muito do Gadamer. E tem uma formulação que antecede isso, no Schopenhauer, tu deveria chegar a uma obra de arte como se tu quisesse enfrentar o rei, ele tem a primeira palavra. Ah, genial, genial, o Direito à Literatura vai para o terceiro bloco, vamos falar um pouco de literatura também, dos livros que o professor gosta, vamos falar sobre educação, hermenêutica, está fervendo o programa, um café e já voltamos. Tchau, tchau.